Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e estou super, super entusiasmado para te falar desta fechadura porque é mesmo muito complexa, tem imensas coisas e aliás, quem viu o vídeo da TV Box, reviu que a porta estava mesmo a caminho e quem viu o da Segway, reparou que a fechadura já estava montada olha lá, a fechadura já estava montada e já estou a utilizar então tenho aqui tudo anotado, não me esqueço de nenhum detalhe porque é mesmo muita coisa adorei, correspondeu completamente às expectativas e quero dizer porque é que esta é a fechadura a senhora fechadura, vais adorar também e está tudo relacionado, portanto vou andar aqui a saltar de partes em partes mas começando assim pelo design começar a dizer-te que é uma fechadura mesmo muito grande é maior do que aquela que tu se calhar tens em casa ou que vês nas portas normais o que não significa que tenha assim uma grande força não, tem um trinco, ok, tem a parte para trancar mas já vi delas mais competentes no entanto, para quem está de fora fica assustado de ver assim uma coisa tão séria e se calhar nem se atreve a mexer naquilo esse é um ponto positivo além disso, é muito, muito elegante parece-me que estamos a entrar numa sala de reuniões só de executivos com fingerprint bem, uma coisa da mesma maneira e para ser montada teve de ser puro profissionais não fui eu a montar, não tinha capacidade para montar uma coisa dessas mas ficou impecável, sim, também quis garantir que fosse ficar tudo muito bem e assim ficou em termos de eletricidade, que é uma pergunta que se calhar tu podias ter e que eu tinha, como é que havia de pôr lá o fio a chegar não é assim, é por pilhas e ela traz 8 pilhas na caixa mas a partir de 4 pilhas inseridas ela já ligava portanto, eu imagino que ela tenha o dobro tenha um posto trazido de 8 pilhas porque é o dobro daquilo que ela precisa ou seja, dá para mais tempo agora estou curioso por saber como é que eles vão fazer para me avisar que aquilo está com pouca bateria ela fala e fala o inglês perfeito muito embora as instruções estejam em chinês e já lá vamos, porque isto é uma dor de cabeça então estou curioso para saber como é que vai ser isso e quanto tempo é que vai durar isso são perguntas que eu ainda não sei responder mas como uso isto todos os dias vou responder daqui a uns tempos então convido-te a ficarem atentos aos vídeos do setup porque é nesses que eu vou falar assim destes detalhezinhos de coisas que eu estou aqui a usar e de como é que isto se está a portar também o vase, também vai ser lá que eu vou mostrar os updates por acaso isso é uma boa ideia updates do setup boa ideia, vou explorar isso vou olhar assim mensal porque isto na verdade vai estar sempre a mudar assim uns episódios, uma minissérie diz-me nos comentários para saber se também estavas curioso por saber o que é que vai mudando assim de mês a mês mas então, esta é a questão da bateria muito curioso mas confio que aquilo vai avisar tipo, cada vez que eu abrir a porta ela fala battery low e outro pormenor muito engraçado foi que para fechar o trinco estava ao contrário e foi fácil relativamente fácil trocar para o outro lado portanto, ela está preparada para o lado em que tu instalas se bem que se é para o lado esquerdo então aí tem que ser outra fechadura mas estes detalhes vão estar todos no link na descrição em que tu escolhes o lado certo de que lado é que abres a porta e depois se é para dentro ou para fora isso aí dá para trocar num momento e tenho a dizer-te que a fechar é super suave é só empurrar assim muito devagarinho não faz barulho é mesmo muito boa há outras portas que nós empurramos e elas pum que é assim muito rápido a mola ou o que for aqui não é mesmo muito muito suave o trinco também para abrir e foi curioso porque da parte de dentro não foi fácil abrir pelo menos aqui de um amigo meu teve alguma dificuldade em descobrir que era preciso pressionar o botão para abrir não percebi bem porque é que eles fizeram isso por acaso estou de sincero na minha lógica bastava puxar para baixo e abrir a porta então foi engraçado ver aqui o pânico para sair mas tem de certeza uma lógica eu é que não estou a saber qual é que é e depois logo por baixo tens uma opção para trancar a porta e do lado de lá não dá para abrir exceto algumas circunstâncias e é agora que vamos entrar nessa parte mais complicada há 4 formas sim 4 formas de abrir esta porta uma é com chave que está tapada por uma pecinha com imã tem lá uma ligação micro USB eu ainda não sei para que é que serve por acaso tenho que experimentar então nessa ranhura abre-se a porta imagina se ficaste sem bateria ou se não sabes o código ou se perdeste o dedo enfim é uma forma sempre de entrares e vem 3 chaves portanto acho que é mais que suficiente já estão guardadas em sítios diferentes como backup no caso de alguma coisa falhar no entanto se a porta estiver trancada por dentro a chave não vai funcionar o que significa que está alguém dentro de casa e por isso é que não dá ah um pormenor importante é que assim que fechamos a porta quem quiser abrir não consegue tem que ter pelo menos o dedo ou a chave ou o que for portanto ela está sempre trancada este é um ponto importante é que mesmo tendo lá o puxador do lado de fora isso é uma pergunta que tu estavas a colocar uma pessoa que está na se temos isso como fechadura para a porta de casa não quem está na rua tenta abrir e não consegue tem que meter o dedo ou a chave ou o que for mas mesmo que essa pessoa tenha a chave se estiver trancado por dentro não consegue abrir é aí que eu queria chegar não sei se se ficou muito confuso agora dentro da impressão digital que é uma das opções para entrar outra opção é próxima num cartão NFC vêm dois na caixa no entanto eu tenho umas tagzinhas NFC que já te mostrei naquele vídeo do NFC que vai mudar o nosso dia a dia e o fechaduras tinha essa ideia mas não pensei que fosse chegar tão cedo aqui ao meu caso fiquei muito, muito, muito contente já pus uma etiquetazinha NFC atrás do smartphone por baixo da capa portanto eu basta encostar o smartphone e consigo abrir a porta este foi para mim life changing em sério foi brutal e se tu usas chaves então podes por exemplo em vez de teres uma chave tens uma tag NFC encostas e desbloqueia a porta dá mesmo muito, muito jeito esta é a tecnologia que se usa por exemplo no metro de Lisboa nos autocarros em que tu encostas o cartão e aquilo abre a cancela verifica ou por exemplo para os cartões multibanco em que tu encostas coloca o pagamento contactless também é essa tecnologia o NFC está mesmo em todo lado e foi mesmo ótimo a Xiaomi ter posto isto nesta fechadura finalmente posso sair de casa e já não tenho que levar chaves basta levar o telemóvel encosta a fechadura já está ou então tenho o dedo portanto das duas formas eu consigo entrar e também adicionei um código portanto também podes ter vários códigos não código acho que é só um ou são vários acho que tem que ver se penso nisso é que aqui há um pronome muito importante é que há tipos de utilizador há o administrador e há os utilizadores comuns o administrador tem acesso para criar novos utilizadores alterar configurações etc etc o utilizador comum apenas pode abrir a porta quando ela não está trancada por dentro este é um ponto muito importante é que se a pessoa tiver o fingerprint ou um cartão ou não sei o que se a porta estiver trancada por dentro ele não consegue entrar só o administrador portanto se a porta estiver trancada por dentro o administrador sim consegue pôr o dedo e consegue destrancar a porta este é um pronome muito importante por isso o administrador não só tem permissões a mais como também consegue abrir a porta em todos os casos algo que não acontece nem com a chave nem com o fingerprint e não sei o que eles só conseguem se a porta estiver destrancada tu podes adicionar vários utilizadores tu podes adicionar vários fingerprints vários cartões NFC mas o código acho que é o menos divertido porque é o que demora mais tempo portanto ao pôr o dedo ou aproximar um cartão acho que vão ser o mais interessante de se usar depois isto está emparelhado ao gateway e o que eu penso que não foi fácil ligá-lo porque isto está tudo em chinês e não estava assim muito claro na minha opinião e tive dificuldade em emparelhar tive que ir à aplicação Mi Home lá não o reconheceu então tive que ir à parte do gateway adicionar a lock mas também não era lá era em outros dispositivos portanto ele não está ainda categorizado mas em outros dispositivos consegui fazer o emparelhamento resolveu-se ao fim de imensas tentativas eu já não tinha ideia já não estava a ver como é que ia fazer isto portanto já consigo saber no smartphone como é que está a fechadura consigo ver supostamente quais são as fingerprints que são adicionadas os cartões etc etc mas ainda pode ser muito melhorada foi algo que eu reparei porque há coisas que eu só consigo fazer lá e que devia conseguir fazer no telemóvel lembra-te tudo o que foi adicionar utilizadores e a gestão de tudo até dar para ajustar o volume com o que ela fala mandá-la calar e ela não falar mais bem, isso dá tudo para personalizar lá na própria fechadura no smartphone também supostamente daria mas eu não consegui porque a aplicação ainda pode ser melhorada por isso é outra coisa que eu vou estar aqui a fazer ao longo do tempo e isso supostamente está conjugado com os outros dispositivos da Xiaomi na aplicação Mi Home que eu te falei verificação 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 e os usuários press 1 registrar a fingerprint press 1 registrar a password press 2 registrar a card press 3 administrar a user press 1 please swipe your card operation success user id 0 0 register a fingerprint press 1 register a password press 2 register a card press 3 press asterisk to return press pound key to listen again system exit verificação verificação e os usuários press 1 register a fingerprint press 1 register a password press 2 register a card press 3 administrative user press 1 general user press 2 please swipe your card operation success user id 0 1 term administrative user press 1 general user press 2 please swipe your card operation success user id 0 2 register a fingerprint e por exemplo aquilo dá para dizer se for o utilizador x a abrir a porta com o dedo então o que isto vai fazer é ligar aquela luz acender não sei o que ligar o purificador etc etc mas se for o utilizador então receber uma notificação no telemóvel ou se for o outro acender a outra luz dá para personalizar isso tudo isso é incrível e também recebes uma notificação no caso das pessoas porem demasiadas vezes o código errado ou o que for enfim é mesmo uma fechadura super inteligente consegues controlar isso tudo com o teu telemóvel isso é super prático no entanto está ainda em fase de progresso foi aquilo que eu reparei confesso que era giro pôr o dedo e abrir a porta e ligar as luzes etc no entanto como tenho um interruptor de parede que depois vou te mostrar como é que eu fiz a configuração acaba por não ser assim tão chato no entanto já estou mais ou menos a ver o que gostaria que fosse o futuro e para onde é que estamos a caminhar porque por exemplo se tiveres isto em casa há pessoas que chegam a casa e gostam de ligar a televisão e as luzes e ir à cozinha pronto ele pode ligar essas coisas todas mas há outras pessoas que gostam de ir para o quarto e etc então dependendo da forma como tu entras dependendo do código que usas dependendo do dedo que usas ou do cartão NFC ele faz coisas diferentes isso é fantástico por isso eu estou mesmo muito muito entusiasmado está a corresponder claramente às expectativas convido-me mesmo a ficar atento para saber esta questão então da bateria como é que eu vou resolver este problema de dar para oportunizar estas coisas quando alguém entra e etc agora eu tenho a dizer que estou completamente convencido correspondeu totalmente à expectativa esta questão dos utilizadores não estava nada à espera adorei e pronto agora vamos ver em que dia que isto vai falhar e como vamos ver então diz-me tu nos comentários o que é que tu achas desta tecnologia será algo que usarias como é que usarias e se achas que isto é o futuro ou não já sabes que gostaste deste vídeo não descesse de deixar um like se adoraste então subscreve para não perder os próximos vídeos já vais buscar o teu link na descrição para poderes ver o preencher as características e etc mas então pronto por hoje é tudo muito muito obrigado e até o próximo vídeo se não ficaste trancado lá fora